E aí pessoal, tudo bom? Rodrigo aqui do canal Portrilhas Eu tô preparando o fio aqui pra ligar na bateria Fazer o teste do motorzinho eletrônico que eu comprei aí, né? Tá ali no caiaque já Tá ali no caiaque Colocar o caiaque na água, ver se o motor Ele é bom, se a propulsão dele é boa Fazer um teste aí se valeu a pena a montagem, né? Hoje é dia de teste, dia de pescaria E vamos com a gente aí, vamos ver o resultado Beleza? Ó, montei aqui Caixinha de risca A bateria tá aqui na frente Bem travada pra acontecer alguma coisa, né? Não perder E aqui tá o motorzinho Do outro vídeo que eu ensinei a fazer E hoje é dia de teste Aqui eu fiz uma adaptaçãozinha, né? Já tá emendado os positivos e negativos Já tá funcionando, ó Frente Pra trás E agora Vamos colocar o caiaque na água aqui E vamos ver na prática aí como que ele reage Se ele vai pra frente, não vai Se tem força Vamos fazer o teste agora E que agora é a prova Vamos lá Vamos colocar o caiaque na água primeiro E aí, pessoal, ó Vou pôr na água agora aqui Vamos fazer o teste prático Vamos pôr Tá fechado aqui Agora vamos fazer o teste Você tá indo pra frente, ó Certinho Tá dando ré Tá dando ré Liguei errado aqui, ó Agora zera Pra frente, ó A água indo embora, ó Olha lá Ele tava fazendo força aqui Tô me deslocando já Já tá tomando aqui Uma velocidade de cruzeiro Agora tá acelerando, ó Não sei se dá Pra perceber Vamos ver ali, ó Filma na lateral Aí, pessoal Tá avançando Eu vou usar meu leme aqui, ó Ó, tá na velocidade máxima Aqui Não, agora tá na máxima Eu tô controlando no leme Tá, do caiaque aqui Agora vamos ver se faz a curva Como ele tá no meio O controle é diferente, né? Ele arrasta, ó Ele arrasta a lateral Dá pra controlar sossegado aqui Agora Agora eu vou fazer o teste do freio Eu vou ligar ele pra frente Desliga aqui, ó Vou ligar e vou Acionar o freio, ó Pode ver que a água Trubilhonou aqui na frente já Ele não é tão silencioso Olha, eu vou me deslocar Até aquele ponto agora ali, ó Olha, pessoal Agora cheguei no ponto que eu queria Vou frear Olha, o caiaque já parou, já E vamos fazer os arremessos aqui Virando aqui no leme E ele tá numa velocidade boa Uma velocidade constante Eu vou naquele ponto ali, ó Bater nesse capim agora É ver se sai alguma coisa Vou pra parte da sombra aqui, ó Depois eu vou fazer uma filmagem Atravessando até o outro ponto Pra gente ver a velocidade Se ele rende A bateria dura Ó, vou parar por aqui, ó Agora eu vou frear Ele tá se deslocando Vou fazer a frenagem Ó, parou 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 O vento tá Posso deixar bem fraquinho aqui, ó Porque como tá ventando Vou deixar ele jogando eu pra trás aqui, ó É, pessoal Vim pra esse lado aqui, ó Não saiu nada Agora eu tô voltando pra lá com o motorzinho Só tenho que aprender a comandar aqui Porque ele é chatinho, ó Pra comandar Porque a gente tá ventando agora Olha, pessoal Funciona o motorzinho, tá Funciona mesmo Não tem Não tem grande velocidade Tá É um deslocamento lento Pra o que eu quero Vai funcionar Principalmente porque Eu peço que um lugar assim De águas mais abrigadas Não é toda hora que tá ventando Assim, né Mas eu tô fazendo controle aqui no Aqui com o leme Né Tô controlando aqui Já tô me deslocando bem, ó Não adianta, é A noção A presencial é bem diferente, né Mas ele tá indo bem, ó Não perdeu a potência Nada Tirei agora pouco da água Tá aqui Ele joga a frente pra lá, né Mas aí eu vou No leme aqui, ó Deixo ele reto Não é muito silencioso Dá pra ouvir o barulho, ó Ele tá encostando aqui, né Talvez se eu fizer um suporte aqui De metal Talvez ele diminua o som Mas, ó Esse é o barulho É isso aí, pessoal Feito o teste Eu vou continuar utilizando ele aqui Eu não vou fazer tanta filmagem Mas aí no final do dia Dá pra mostrar se baixou ou não A potência da bateria, né Abaixou a corrente da bateria Descarregou ela Vou voltar agora Voltar agora pro local de acampamento lá Bater uma isca ali no canto Aqui o pessoal armou Aqui um João Bobo Aqui, aí fica complicado pescar, né É isso aí, pessoal Mas Vamos continuar testando aí Mas no final do dia aí Eu falo aí como que foi A utilização da bateria, né Se consumiu muito Mas tá indo, pessoal Tá indo, ó Já tô aqui Tava lá atrás, ó Nesses Dois minutinhos conversando Já dá pra ver que ele avança bem, né E vamos Num canto ali Que tem Tem bastante Capim ali, né Uma área mais propícia A tetraíra Aqui eu desisti É muito Muito João Bobo armado Então vamos pra frente Vamos, pessoal Agora a água tá calma Tá desenvolvendo uma velocidade Um pouquinho melhor Agora o motorzinho Então aí, pessoal Como prometido Fiz o teste Da turbininha Comprada Na China Os produtos aí Foi comprado No AliExpress Igualmente no vídeo Que eu fiz montando Vou deixar as peças Que eu utilizei aí embaixo Pra quem tiver interesse De montar Com relação ao uso Da bateria Eu usei Dia inteiro Praticamente E no final do dia No entardecer Aí Tava perfeita A bateria ainda Tá Dá pra utilizar Muito mais tempo A turbina É só 200 watts Creio que duraria Muito mais tempo Eu estava utilizando Uma bateria estacionária E isso é um dos motivos Pelo qual Ela dura bastante Diferente de uma bateria Comum pra carro É isso aí, pessoal Tirando um pouco Do barulho Gostei do desempenho Gostei do desempenho Dela Pra lugares pequenos É o suficiente Não daria pra utilizar Em locais Como uma represa De 4, 5 km Ela não ia aguentar Não ia te levar Se ia ficar Incomodado Com a velocidade Mas para um percurso Pequeno De ponto a ponto É o suficiente Tá Espero que tenham gostado Do vídeo de teste Deixa seu like Se inscreve no canal Logo tem mais pescarias E com certeza Postando aqui Pra vocês também Certo, pessoal? Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau